Oi, pessoal. Mais um vídeo aqui da área de leituras pelo desenvolvimento do canal Revolução Industrial Brasileira, agora microfonado. Eu vou tentar apresentar um pouco de Celso Furtado, através dessa coletânea muito interessante, que é da professora Fernanda Cardoso, que chama Nove Clássicos do Desenvolvimento Econômico, um livro fino, razoavelmente barato, que você pode adquirir ou tomar emprestado de uma biblioteca. E aí se informar melhor a respeito dos grandes estudiosos do desenvolvimento econômico, e assim, portanto, conseguir argumentar melhor aí nas suas participações na internet, em que você deseja discutir a economia a partir de uma perspectiva diferente dessa que está aí colocada como se fosse uma espada de Damocles na nossa cabeça. Vamos lá. Eu fiz um resumo, separei alguns trechos do artigo que a Fernanda escreve a respeito do Celso Furtado, porque Celso Furtado foi um dos economistas mais importantes do século XX, e certamente tem um papel de muito destaque, muita proeminência na economia brasileira. Talvez, não deve ser muito difícil dizer, ser aceito isso, o economista mais importante da história do Brasil. Mas vamos em frente. Então, começar a leitura aqui dos trechos que eu separei, acredito que não demorará muito, né, sobre Celso Furtado. O artigo, então, se chama Celso Furtado, a armadilha do subdesenvolvimento. Então, diz a professora Fernanda, Celso Furtado, economista brasileiro, nordestino, nascido em Pombal, na Paraíba, figura entre os principais intérpretes da história do Brasil, e possivelmente o mais importante economista brasileiro de todos os tempos. Seu livro mais conhecido, Formação Econômica do Brasil, de 1958, cerca de 60 anos depois, se constitui ainda em referência central para a compreensão da formação histórica social do Brasil e de sua trajetória subsequente de subdesenvolvimento. Então, partindo aí para o conteúdo do artigo da professora Fernanda, vamos em frente. Furtado salienta que as distintas dotações de fatores, as diferentes características institucionais e os diversos graus de desenvolvimento fazem de cada economia nacional um fenômeno particular de desenvolvimento. Por outro lado, embora o desenvolvimento econômico seja um fenômeno com nítida dimensão histórica, uma vez que o processo de desenvolvimento de cada economia leva ao enfrentamento de problemas específicos, isso não significa que o trabalho do economista deve se limitar a uma simples descrição de casos históricos de desenvolvimento. O conceito de desenvolvimento compreende a ideia do crescimento, do crescimento econômico, mas supera essa ideia, uma vez que, para que seja configurado, deve satisfazer as múltiplas necessidades do conjunto econômico nacional, estando ainda sob a ação contínua de uma grande multiplicidade de fatores sociais e institucionais. Essa não correspondência direta entre crescimento e desenvolvimento é ainda mais evidente no caso das economias periféricas e dependentes, como é a do Brasil, da América Latina como um todo. E aí, abre umas aspas aqui do furtado. Pode-se conceber a hipótese de crescimento sem desenvolvimento, no caso de uma economia dependente, na qual todos os benefícios do progresso técnico do setor exportador fossem retidos no exterior. O desenvolvimento, neste caso, se manifestaria no conjunto maior, que inclui tanto a economia dominante como a dominada. Então, esse seria o desenvolvimento para além de um simples crescimento na visão do Celso Furtado. Prosseguindo, Furtado destaca que as nações periféricas não possuem centros próprios de decisão capazes de efetivamente coordenar as suas atividades internas. Assim, conclui o autor que a deterioração dos termos de intercâmbio, mais comumente conhecido como termos de troca, são os termos pelos quais as exportações e as importações de um país são calculadas, ou seja, que a pergunta que eu, em geral, em conversas, sempre faço, é em quantas toneladas de soja você compra um tomógrafo? Ora, se o Brasil produzisse seus tomógrafos, certamente não precisaria dedicar tanto da sua produção agrícola para a compra de tomógrafos. Esses são os termos de troca, é um exemplo grosseiro, eu sei, mas é mais ou menos assim que é essa noção. Então, voltando à frase, conclui o autor que a deterioração dos termos de troca, tal como destacado por Singer e Prebets, dois outros economistas importantes, teria a raiz de seu problema residindo na rigidez estrutural e na incapacidade dos centros internos de decisão, ou seja, o governo, em introduzir as modificações necessárias nestas estruturas, compondo esta, a questão crucial do fenômeno da dependência externa. Ou seja, aí você já vai vendo que é uma questão política, é uma questão de vontade e de omissão estratégica das economias dependentes em não reformatar as suas estratégias de maneira a reduzir a dependência e evitar a tal da deterioração dos termos de troca. Então, retornando ao livro, e por conseguinte também da constituição da armadilha do desenvolvimento. Então, aí estaria a raiz do que o Celso Furtado batiza de armadilha do subdesenvolvimento, que vários outros economistas depois vão dizer que o Brasil desenvolve o seu subdesenvolvimento. É como nós, afinal de contas, progredimos, entre todas as aspas. Retornando aqui à leitura. Furtado destaca que, ao crescerem pela simples assimilação de técnicas já existentes, os países subdesenvolvidos incorrem no risco, quase certo, de provocar subemprego estrutural de fatores. Ou seja, aí o que é essa expressão? Fatores de produção. Fatores de produção subempregados. Dentro deles está a mão de obra da sua população, logicamente, mas também está a tecnologia que deve desenvolver, as suas potencialidades industriais que deve desenvolver. Tudo isso fica subempregado, subdesenvolvido nestas condições descritas aqui. As economias subdesenvolvidas, ao adotarem precocemente uma tecnologia poupadora de mão de obra importada do exterior, teriam induzido as suas próprias estruturas a perpetuarem a heterogeneidade tecnológica refletida na esfera social sob a forma de uma massa de população subempregada. Por isso, o autor afirma que, aspas, a sociedade se moderniza antes que a economia se desenvolva. Ou ainda, o desenvolvimento, ou melhor, progresso na concepção vulgar, passou a confundir-se com importação de certos padrões culturais, ou seja, com a modernização de estilos de vida. E aí retorna a leitura da professora Fernanda. As nações subdesenvolvidas tendem a emular padrões de consumo superiores por meio de suas classes de mais alta renda. Esta demanda, por sua vez, acabaria acarretando a concentração de recursos na produção desses bens a que somente elas teriam acesso. E, no geral, são esses setores produtivos com tecnologia ainda mais intensiva em capital e, portanto, ainda menos absorvedores de mão de obra. portanto, a persistência do subdesenvolvimento seria observável mesmo com a modernização da estrutura produtiva, especialmente se for concentrada em setores intensivos de capital. Assim sendo, para Furtado, o subdesenvolvimento seria fruto das condições históricas que criaram obstáculos à absorção do setor pré-capitalista, que continua a existir mesmo com a modernização, e que transformaram a heterogeneidade estrutural numa característica permanente destas economias. Vocês entenderam aí, a heterogeneidade estrutural é o retrato do Brasil, ou seja, ao mesmo tempo tem ilhas de excelência de determinadas coisas muito ricas, e uma massa precária que sequer consegue alcançar o estágio de conseguir trabalhar dentro de uma estrutura que lhe possa prover melhor renda. Por aí vai, basta olhar a situação brasileira. Continua a leitura. Seriam esses setores produtores dos chamados bens de luxo, dotados de baixo poder germinativo. Quanto maior o poder germinativo, maior seria a capacidade de engendrar transformações no sistema econômico. Porém aí, que poder germinativo, ou que poder criador, ou que poder talvez multiplicador tem essa modernização tão conservadora? muito pouco, muito pequeno. Retornando à leitura. A diferenciação teórica do desenvolvimento das nações periféricas sob a perspectiva de furtado sintetiza-se no conceito de desenvolvimento periférico. E aí, aspas, do furtado. Desenvolvimento periférico passa a ser, portanto, a diversificação e a ampliação do consumo de uma minoria, cujo estilo de vida é ditado pela evolução cultural dos países de alta produtividade e onde o desenvolvimento se apoiou desde o início no progresso tecnológico. Por suas benesses estarem restritas a um pequeno conjunto da população, aqueles com mais alta renda, a própria difusão do progresso técnico importado do exterior e de seus efeitos sobre a produtividade mostra-se prejudicada, implicando uma retenção do próprio processo de desenvolvimento. Novamente, há que se destacar a dimensão cultural do dualismo ou heterogeneidade estrutural, já comentamos, ligada ao quadro de dependência das nações periféricas, que tendem a imitar o padrão de consumo das nações centrais, mesmo antes de ter desenvolvido suficientemente a sua estrutura produtiva. Para o autor, não há como compreender o fenômeno do dualismo estrutural sem levar em consideração a influência externa a que está sujeita a economia dependente. Aspas do furtado. Na economia dependente existirá, sob a forma de um enclave social, um grupo culturalmente integrado nos subsistemas dominantes. O dualismo tem, portanto, desde o início uma dimensão cultural. Os países subdesenvolvidos, e aí é texto da professora Fernanda novamente, os países subdesenvolvidos devem conceber uma estratégia de modificação da própria estrutura. Por isso, para furtado, o problema central dos países subdesenvolvidos não seria a formulação de planos convencionais de desenvolvimento, e sim a escolha de uma estratégia que permitisse modificar igualmente as suas estruturas. Portanto, se não forem engendradas reformas estruturais profundas, ou seja, reformas de base, tais como reforma tributária, reforma agrária, por exemplo, não haveria como conceber planos de desenvolvimento bem sucedidos. Em decorrência também da inadequação de suas estruturas, o processo de crescimento e desenvolvimento das nações periféricas implicaria uma série de desequilíbrios. Olha o Brasil aí. Referindo-se especialmente ao desequilíbrio no balanço de pagamentos e à inflação, olha aí o Brasil aí. Furtado destaca a necessidade de investigação das causas estruturais que expliquem a persistência dos desequilíbrios que acompanham as transformações das economias subdesenvolvidas. Nesse sentido, diz o autor assertivamente, a menos que se possam prever e evitar esses desajustamentos, pagaremos para não ter inflação e desequilíbrio externo, o preço de aceitar a estagnação ou, no mínimo, um ritmo mais lento de crescimento. Acho que eu vou até ler de novo essa frase porque eu acho que eu li com uma dicção um pouco errada, eu não li assim na cadência que a frase requer. Então vamos lá, novamente, para você. A menos que se possam prever e evitar esses desajustamentos, pagaremos para não ter inflação e desequilíbrio externo, o preço de aceitar a estagnação ou, no mínimo, um ritmo mais lento de crescimento. E aí? Você quer um melhor retrato, uma melhor descrição desse Brasil que há 40 anos não cresce? Desse Brasil que há 40 anos está aí estagnado, pagando para não ter inflação? Basta ler, vamos ler Celso Furtado, mas eu vou continuar aqui antes de terminar o vídeo. Texto da professora Fernanda. A apropriação do excedente econômico está diretamente relacionada à estrutura de poder, especialmente o sistema político na sociedade. Furtado sugere, inclusive, que a manutenção das desigualdades dependeria muito menos do controle por grupos privados dos bens de produção do que do controle por esses mesmos grupos, seja diretamente ou por intermédio do Estado, da criatividade científica e tecnológica. Aí quem acompanha o nosso canal vê aí, muitas vezes, a participação sempre muito qualificada do professor Paulo Gala, também do Paulo Morseiro, que já deu alguma contribuição aqui, e vários outros economistas do desenvolvimento dos chamados complexistas, dizendo exatamente a mesma coisa. E aí eu recomendo que se faça a conexão entre esse vídeo e outros vídeos e que se estude mais a respeito dessas coisas, porque, no fundo, essa é a interligação, a imbricação interpretativa, teórica, que vai explicar o caos brasileiro em toda a sua variedade de aspectos. Retornando. Para o autor, há uma relação de retroalimentação entre a forma de dominação política, a forma de dominação cultural e a maneira de apropriação dos frutos do progresso tecnológico. Em suas palavras, no furtado, a forma particular de difusão dos frutos de um progresso tecnológico socialmente orientado cria, para a minoria que se apropria do excedente, uma situação de dominação cultural, a partir da qual ela legitima ideologicamente o sistema político. E aí volta para a professora Fernanda. Nesse mesmo sentido, argumentar a furtado que, no controle das estruturas de poder, bem como na apropriação e utilização do excedente por ele permitido, estariam os principais obstáculos ao desenvolvimento nos países subdesenvolvidos. Identificada essa relação de mútua causalidade, para inverter a tendência à estagnação, seria necessário romper os obstáculos estruturais responsáveis por ela. Esse efeito só poderia ser realizado, segundo furtado, por meio de uma atuação simultânea no lado da oferta, conferindo-lhe maior flexibilidade, e no lado da demanda, de modo a modificar o seu perfil. Como coordenar as modificações em ambas as esferas? Furtado responde, abre aspas, essa complexa coordenação de decisões somente é viável no quadro do planejamento, isto é, de uma estratégia capaz de condicionar os processos econômicos no seu conjunto, ou seja, de um plano para o país que promova o desenvolvimento, ou seja, de um plano, de um projeto nacional de desenvolvimento, que é, no fundo das contas, aquilo que todo mundo que quer discutir decentemente o desenvolvimentismo no Brasil de hoje, deveria estar debatendo. Então fica aqui a recomendação, isso é uma ótima coletânea de resumos teóricos sobre os grandes pensadores do desenvolvimento, da professora Fernanda Cardoso, e especialmente uma recomendação é que nós voltemos a falar de estudar e ler o economista Celso Furtado, é uma fundamental referência para esses tempos horrorosos que nós estamos vivendo, muito obrigado para você que nos assistiu mais uma vez aí, vou interromper aqui a gravação, até uma próxima, continuamos a fazer leituras aí de quando em quando aqui no canal Revolução Industrial Brasileiro. Um abraço.